Olá, começa agora mais um Jornal à Voz Católica. Acompanhe comigo os destaques desta edição. Festa de Santa Luzia é celebrada em Juiz de Fora, com missas e centenas de fiéis. Arautos do Evangelho promovem concerto de Natal para os pobres na Catedral Metropolitana. A última missa do Impossível, em 2019, reúne cerca de 30 mil pessoas. Veja também, Dom Gil Antônio Moreira celebra missa especial na Fundação Maria Mãe, mantenedora da obra dos Pequeninos de Jesus. Nós temos muita alegria de celebrar essa missa de Natal com os moradores de rua, as pessoas em situação de rua, que nós chamamos Pequeninos de Jesus. 20 de dezembro de 2019. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal à Voz Católica. Os católicos celebraram na sexta-feira, dia 13 de dezembro, a festa de Santa Luzia. Na paróquia dedicada à Santa em Juiz de Fora, centenas de fiéis participaram das missas e da programação festiva. A novidade deste ano foi um bolo de 5 metros preparado por voluntárias da comunidade. É uma festa tradicional, onde vem vários peregrinos para aqui celebrar. E juntos somos mais, juntos temos a força. Queremos pedir a intercessão de Santa Luzia para que tenhamos a saúde dos nossos olhos, a visão física e a visão espiritual. Por isso pedimos a intercessão de Santa Luzia sobre as nossas vidas. Nós tivemos a novena lá no santuário e aqui hoje, todo dia de missa, cada uma hora e meia, missas. A última missa será presidida por Dom Gil, nosso arcebispo metropolitano. E estamos recebendo vários fiéis, vários peregrinos que estão vindo nas diversas missas para celebrar com muita alegria. Nós preparamos a casa para acolher a todos com muito carinho. Santa Luzia é a santa que mais tem devotos. É uma santa italiana, onde o pessoal procura a cura da vista física e também a procura da cura espiritual, do seu olhar espiritual, aquele olhar bonito para o jovem, para o idoso, para a criança, por aquele que sofre uma sociedade marginalizada. Todo mundo vem aqui à procura de alguma coisa. Já estou aqui há mais de 30 anos fazendo essa brincadeira com o pessoal, animando. Então, cada ano é uma surpresa. É a quantidade de gente que vem. Mas esse ano nós tivemos uma novidade. Todas as missas estão cheias. Então, quer dizer, o dos devotos de Santa Luzia aumentou muito. Isso para nós é ótimo, né? Mais gente que dentro de casa. Cerca de 30 mil pessoas lotaram o campo do esporte na terça-feira, dia 17 de dezembro, para a última Missa do Impossível, em 2019. A noite foi marcada por fortes momentos de oração e testemunhos dos fiéis. A celebração foi presidida pelo Padre Pierre Maurício, que é o grande organizador da solenidade. Ao final, o administrador da paróquia São José convidou o público para a primeira Missa do Impossível de 2020, que está marcada para o dia 7 de janeiro. Queridos irmãos e irmãs, esse Natal deve ser um Natal de muita luz para o país, para a igreja de fora, para a igreja de Sorocaba, onde foi esse bispo, Lorena, Catanduva, para toda a igreja do Brasil. Nós queremos que esse Natal ilumine os caminhos da igreja, e os caminhos de cada cristão, de cada pessoa, de cada ser humano que quer fazer o bem e quer praticar a justiça na força da caridade, para que o reino de Deus aconteça nas estruturas e na convivência da sociedade. Você, irmão e irmã, um Feliz Natal! Os Arautos do Evangelho promoveram, na segunda-feira, dia 16 de dezembro, um concerto de Natal para os pobres. O evento aconteceu na Catedral Metropolitana e, antes da apresentação, o arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, presidiu a Santa Missa. Confira! Esse concerto não é propriamente um concerto puro e simples. É uma cantata de orações que nos ajudam a rezar. E como no Natal nós podemos unir o tema pobreza, que Jesus nasceu na Estrebaria, e o tema beleza, que os anjos vieram cantar aos pastores, nós quisemos, esse ano, fazer esta noite preparatória para o Natal, nesse dia que começa a novena do Natal, dessa forma. Nós vamos ouvir músicas belíssimas, vamos rezar com essas músicas, mas vamos também colaborar com todas as famílias que estejam em situação de dificuldade ou pobreza. Cada pessoa que vem para esse concerto é convidada a trazer um quilo de alimento não perecível para depois nós podermos ofertar isso às famílias que precisarem, também às entidades que já têm o costume de distribuir alimentos na época do Natal. Esse evento que está sendo realizado aqui na Catedral Metropolitana de Juiz de Fora tem uma importância muito grande, porque hoje os Arnaustos do Evangelho estão aqui para dar a oportunidade a todos, porque o Nosso Senhor, Ele veio, Ele veio para todos. E também queremos dar a oportunidade, como já foi anunciado aqui, um Natal, um concerto para os pobres, o Natal dos pobres. O Grupo Jovem da Paróquia Santa Rita de Cássia, da cidade de Santa Rita do Jacutinga, realizou a terceira gincana solidária. Ao longo da ação social, foi arrecadado pouco mais de uma tonelada de alimentos que vão ser encaminhados às famílias carentes do município. Segundo a organização do Grupo Jovem Movidos em Cristo, a campanha foi uma oportunidade para concluir 2019 com os olhos voltados a Deus, que se manifesta nos irmãos mais necessitados. Amigos e amigas da Web TV, da Paróquia Cristo Rei, o Padre Cássio deseja a todos um Feliz Natal e um Bom Ano Novo. No fundo desta imagem aparece o Cristo Rei, o nosso Padroeiro, o Patrono, que Ele possa abençoar a cada um de vocês. Amém. A Fundação Maria Mãe, mantenedora da obra dos Pequeninos de Jesus, realiza todos os anos uma programação especial próximo ao Natal. Uma das atividades aconteceu na manhã de terça-feira, dia 17 de dezembro, com a Santa Missa presidida por Dom Gil. Vamos acompanhar. Nós temos muita alegria de celebrar essa Missa de Natal com os moradores de rua, as pessoas em situação de rua, que nós chamamos Pequeninos de Jesus. Cerca de 80, 100, 200 irmãos nossos que vivem em situação de rua, comparecem a essa Missa com os diáconos, o Padereles também, que é capelão aqui, a Vanessa, que é diretora da obra Maria Mãe. E nós sentimos-nos muito alegres nesse momento, porque Jesus nasceu no meio dos pobres, foi visitado pelos pastores pobres. Então, estar no meio das pessoas que mais necessitam, né, são os pobres mais pobres da cidade, para nós é uma grande satisfação e um ano de ato de espiritualidade, de viver o Natal junto com aqueles que menos têm e que mais sofrem. O ano de 2019 foi um ano muito gratificante, né, fazendo um balanço de todas as pessoas que a gente conseguiu realmente ajudar, porque o intuito da Fundação é que eles saiam da condição de moradores de rua e passem a ter condição de trabalhadores. Foram 25 pessoas ao todo que a gente conseguiu estar dando a essa oportunidade de mudança de vida. Já no sábado, dia 14 de dezembro, a Fundação Maria Mãe promoveu um almoço de Natal para os assistidos. Quem traz agora todos os detalhes é a presidente da instituição, Vanessa Farnese. Bom, o almoço de Natal esse ano foi um almoço espetacular. Nós superamos o número de pessoas em atendimento, porque esse ano nós chegamos perto dos 300 refeições, né, e tudo através de doações. Então, deixo aqui meu agradecimento àquelas pessoas que acreditam no nosso trabalho e sabem a diferença que a gente faz em poder no final do ano, está dando um alimento tão diferenciado. É um frango assado, foram 85 quilos de frango, 30 quilos de arroz, 20 quilos de macarrão, um tutu com torresmo e ainda uma bela de uma sobremesa. Fora isso tudo, é a confraternização que a gente pôde estar promovendo, né, porque a gente deixou trazer as crianças, as namoradas, trouxe mãe, quem tem algum vínculo na cidade. Então, esse momento foi muito gratificante, não só pelo alimento, mas como essa relação de amor que a gente pôde compartilhar nesse sábado. Diversas paróquias da Arquidiocese de Juiz de Fora estão organizando cantatas e autos de Natal. Nesta sexta-feira, dia 20 de dezembro, acontecem apresentações na Catedral Metropolitana, na Igreja São Mateus e na Paróquia Nossa Senhora das Estradas, em Igrejinha, todas marcadas para as 8 da noite. Já no domingo, dia 22 de dezembro, a Igreja da Glória recebe um concerto de Natal com a Orquestra de Juiz de Fora. A apresentação será às 8h30 da noite. Vale reforçar também que todas as apresentações são gratuitas. Estamos, então, celebrando esse tempo de festa, que é o tempo do Natal. Natal é a festa da encarnação do nosso Deus. Um Deus amor que se faz carne para viver no meio de nós. Assim como o anjo disse a Maria, alegre-te, Maria, o Senhor é contigo. Nós também queremos dizer a você, telespectador da Web TV, que seja também feliz, que você se alegre, porque Deus está conosco. Quem passa pelo Parque Alfred em Juiz de Fora já deve ter reparado uma novidade na Igreja São Sebastião. Neste ano, um presépio em tamanho real foi montado na escadaria da igreja. À noite, o local recebeu uma iluminação especial para que os fiéis possam ver e rezar aos pés do menino Jesus. Vale a pena conferir. Na terça-feira, dia 17 de dezembro, o arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, recebeu o título de cidadão honorário em sessão solene na Câmara Municipal de Matias Barbosa. O padre Ailton José Alvim também recebeu o título de cidadão benemérito. Vamos acompanhar. Com muita satisfação que recebo, nesse dia 17 de dezembro de 2019, esse título de cidadão honorário de Matias Barbosa, que é muito me honra. É um título que foi proposto pelo vereador Marcos Martins, nosso chamado Marquinhos, e que foi aprovado por unanimidade por toda a Câmara. Por isso, eu recebo esse título, muito agradecido a ele e a toda a população de Matias. Sinto-me honrado, portanto, e a partir de hoje ser também matiense. E ofereço esse título a Deus, em primeiro lugar, a Jesus, nesse tempo do Natal, a Nossa Senhora, que é padroeira desta cidade, Imaculada da Conceição. Ofereço também aos padres que aqui trabalham, né, Padre Osmar e o Padre Ailton, a toda a comunidade católica de Matias Barbosa, afinal de contas, a toda a população dessa simpática cidade. Quero também oferecer esse título aos pobres mais pobres dessa cidade, àqueles que por acaso ficam aí nas periferias e que ninguém deles se lembra. Então, quero oferecer também essa honra de ser matiense, recebendo esse título nessa noite, a todos esses nossos irmãos. Que Deus abençoe a todos nós e de anunciar a todos os povos que está para chegar, o nosso Salvador, aquele que liberta, aquele que nos unge, aquele que nos capacita e aquele que nos envia. Mas para ser alegres, vamos procurar viver hoje o presente, sem usar máscara, mas sim usar a graça, usar a paz, procurar combater o bom combate, saber que tudo de bom nós podemos, que tem alguém que nos fortalece, que é o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. Foi celebrada, na quarta-feira, dia 18 de dezembro, a última missa do ano na Santa Casa de Juiz de Fora. Confira agora todos os detalhes. Nós estamos terminando 2019, chegou agora no Natal, época do Renascimento, e a Santa Casa está renascendo novamente. Como ela renascendo novamente? Ela está mudando o patamar, mudando toda a sua estrutura para nos adaptarmos ao século XXI e podemos sobreviver com um objetivo, um objetivo, uma meta a ser alcançada, se até 2023 ou dos melhores hospitais brasileiros e referência no Brasil. Queridos telespectadores que acompanham a vida da igreja através desse programa, com alegria, a pedido de Dom Gil Antônio, que vou presidir a Santa Missa de conclusão do ano e ação de graças pelas bênçãos que Deus derramou durante esse ano sobre a Santa Casa de Juiz de Fora, sobre sua direção, sobre seu conselho, sobre a Irmandade, sobre os médicos, funcionários, sobre todos aqueles que aqui trabalham. Olha, estamos aí, graças a Deus, encerrando mais um ano, apesar das dificuldades, dos impassos que nós sobrevivemos e por isso viemos agradecer a Deus. A gente agradece também pelas dificuldades porque tudo nos leva a um aprendizado, a um aperfeiçoamento. Então a gente reúne hoje a Irmandade e também os colaboradores de Santa Casa para dizer a Deus muito obrigado pelo dom da vida, por tudo que a Santa Casa viveu e fez durante esse ano de 2019. Gostaria de desejar a todos um Feliz Natal. Um Natal de um ano muito bom que termina e desejar muita prosperidade em 2020, mostrando do que a Santa Casa tem metas, tem objetivos e do ano de prosperidade que vamos encontrar todos eles, principalmente mostrando e desenvolvendo a nossa instituição. O nosso arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, completou na quarta-feira, 18 de dezembro, 43 anos de vida sacerdotal. A equipe da WebTV e a Voz Católica parabeniza Dom Gil por essa data tão especial. Que Deus continue abençoando seu ministério e todo seu trabalho realizado em nossa Arquidiocese de Juiz de Fora. O Papa Francisco também comemorou datas importantes nos últimos dias. Em 13 de dezembro, ele celebrou seus 50 anos de sacerdócio e na terça-feira, dia 17, o Santo Padre completou 83 anos de vida. Veja agora como foi o dia do Papa no vídeo produzido pela agência de notícias Vatican News. Vem cá o Papa Francisco do Pernambuco 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 Na mensagem de hoje, o arcebispo Dom Gil Antônio Moreira fala sobre a chegada do Natal. Vamos acompanhar. Está chegando o Natal do Senhor. Nos próximos dias vamos celebrar essa grande festa. Naquela noite linda do dia 24 para o dia 25 de dezembro. É Jesus que vai chegando, trazendo a paz e a harmonia. É Jesus que vai para o nosso meio, trazer a própria presença de Deus, porque Ele é o Homem Verdadeiro e Deus Verdadeiro. Como deve encher o nosso coração de festa este dia do Natal? E o Natal a gente celebra com os braços abertos, acolhendo Jesus que Maria nos apresenta, que José faz chegar ao nosso coração. A família de Nazaré. O tempo do Natal é um tempo de festa familiar. Nós celebramos na família aquilo que aconteceu na Gruta de Belém. Deus visitou a humanidade. Os anjos vieram cantar aos pastores. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Monsenhor Falabella de Castro, desejando a todos que sintonizam a Web TV e a todos os habitantes de Juiz de Fora, desejo a graça de um Natal muito abençoado e muito feliz que a graça do Natal possa, na verdade, trazer a todos muita paz e muita alegria. Amém. Termina aqui esta edição do Jornal A Voz Católica. Veja os programas da Web TV pelo nosso site, avozcatolica.com.br. Você também pode acompanhar toda a nossa programação pelo Facebook. O endereço é facebook.com.br. Não deixe também de curtir, comentar e compartilhar os programas pelas redes sociais. A equipe da Web TV deseja a você que nos acompanhou ao longo de todo o ano um Feliz Natal com muitas bênçãos e prosperidade. No final desse ano de 2019, eu queria fazer um grande agradecimento a todo o pessoal da nossa Web TV, a Voz Católica de Juiz de Fora, a igreja mais perto de você. Vocês brilharam durante esse ano, registraram tantas coisas importantes para a nossa história. Comunicaram tantas coisas que fizeram o povo ter, então, a consciência da nossa igreja. Eu quero agradecer a todos aqueles funcionários, colaboradores que participam das programações da Web TV. Quero agradecer a todos os internautas que acessam a nossa Web TV. Esse número vai crescendo cada dia. Para mim, é uma grande alegria constatar isso. Então, muito obrigado a todo o pessoal da Web TV, a Voz Católica. E quero desejar a vocês um Feliz Natal e um ano novo cheio das melhores bênçãos. Que vocês vão crescendo cada vez mais nesse serviço tão belo que fazem a nossa Arquidiocese de Juiz de Fora.